Bom dia, minha gente! Hoje eu estou aqui na casa da minha Nora, né? Gravando mais um vídeo pra vocês. Hoje vai ser um vídeo aqui, um vídeo interessante, um vídeo muito legal, viu? Uma receita, viu, minha gente? De uma comida gostosa, uma delícia. A gente começa a fazer ela com essa abóbora cambotiã aqui, viu? Já está lavadinha, agora a gente vai cascar ela e vai cozinhar ela bem cozidinha, né? Refogar ela, viu, gente? Aí, minha gente, ó, já coloquei aqui, refoguei o alho, né? Com o óleo aqui e já refoguei aqui, estou refogando aqui o cambotiã, viu? Tá bom, minha gente? Aí, minha gente, como ficou lindo o cambotiã, ó, já está prontinho, ó. Ele vira essa pastinha aí, ó. Muito bonito ficou, ó. Aqui está a minha Nora aqui, ó, que está fazendo, viu? Está aqui, ó. Então, eu estou gravando ela fazer essa receita hoje, que é uma receita muito boa, viu, gente? Isso aqui é uma receita italiana. Olha, ela colocou 150 ml de óleo, 4 ovos, 300 ml de leite, viu? É que eu já tinha colocado, viu, minha gente? Uma colher de sal, uma colher de sal assim, uma colher de açúcar. Tá bom, minha gente? Agora aqui, ela vai colocando a farinha de trigo até dar o ponto. Vai mexer com a mão mesmo, mas está limpinha. É, ela vai mexer com a mão mesmo, porque é mais fácil, né? Ela vai colocando a farinha de trigo até dar o ponto, viu, da massa. Minha gente, agora está amassando, ó. Aqui, ó, o Tel, seu carrinho. Aqui, Tel, ó. Ai, minha gente, a massa vai ficando nesse ponto aí, ó. Está vendo, ó? Ela vai colocando até o ponto, agora coloca na mesa para esticar ele, né, Sueli? É. Essa é uma massa deliciosa, viu, gente? Depois o recheio vai de... Aquele recheio que a gente mostrou para vocês aí, de cabotiã. Mas vocês podem fazer o recheio do que quiser, né, Sueli? É. Quem não gostar de abombo... É. Pode fazer o recheio de... Presunto de queijo. Frango. Frango. Carne moída, né? É uma delícia, viu? Toda vez que eu quero fazer essa receita, gravar essa receita, a Sueli já tinha feito. Mas hoje eu peguei no pulo, viu? A Sueli me avisou hoje que ela ia fazer, para eu vir aqui. Daí eu vim gravar para vocês hoje, viu, gente? Foi quase um quilo de farinha. Foi quase tudo, né, Sueli? Foi quase tudo com a farinha, viu, minha gente? Aí, ó. A Sueli está cilindrando a massa, né? Aqui nessa máquina que ela está cilindrando, né? Mas quem não tiver isso daí, pode fazer com rolo também, viu, gente? Vocês podem abrir a massa com rolo, viu? E olha aqui que ela já abriu, né? A gente pegou uma colherzinha pequena assim, ó. E vai colocando aqui o recheio, tá bom, né, gente? A Sueli está cortando com o copo, tá vendo? Pode pegar qualquer coisa sem que pôr, assim. Tá vendo como fica ali, ó? O copo. A massa está bem esticadinha. É uma receita que ela dá um pouquinho de trabalho, mas também compensa, viu, gente? Compensa até para vender, né, Sueli? Compensa. Até para vender, viu? Vocês podem fazer vários. É. Olha aqui, a gente já fez uma camada aqui, né, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Agora a gente colocou outra toalha aqui e vai vir outra camada por cima, tá vendo, ó. Mas para a gente, depois que o teatro estiver fervendo, a gente vai cozinhando, né, Sueli? Isso. E daí a gente vai fazer depois o molho, né, para colocar. Aí a Sueli está colocando aqui, ó, com duas colherzinhas, tá vendo, ó. Colherzinha pequena. Vai colocando as massinhas tudo ali. Olha aí, minha gente, ó, tem que apertar com o dedo primeiro, assim, deixa ele apertadinho, né? Depois que vem com o garfo, porque senão ele abre e depois vai cozinhar ele, viu, minha gente? Olha aí, ó. Aí que bonitinho que ele fica, ó. A Sueli agora está fazendo de presunto, ó, é presunto e mussarela. A massa sempre tem que dar uma apertadinha, assim, do ladinho com o dedo, tá vendo, ó. Apertar bem para depois apertar com o garfo, senão ela vai abrir, abre, né? Essa é de presunto e mussarela. Tá bom, minha gente? Faz do recheio que vocês quiserem aí, viu? Aí, minha gente, ó. Aí, a Sueli tá colocando aqui na água fervendo, né? Pra ele ficar cozidinho como se fosse macarrão, né, Sueli? É. Aí, ó. Daí, quando ele subir, pra ele ficar bem cozidinho, daí já tira, já. Já tem um pouco cozido já, olha, minha gente. Tá vendo, minha gente? Que lindo. Que gostoso. Isso é a Sueli, viu, gente? É, a receita da mãe da Sueli. Olha lá, minha gente, ó. A hora que a gente coloca eles aqui na água quente, né, fervendo, eles afundam. É, igual que vai cozinhar mesmo o nhoque, né, ó. Aí, agora a gente tira aqui, ó. Deixa escorrer um pouquinho. E vai colocando aqui na travessa. Olha, minha gente, lindo. E aqui é o molho, viu? O molho de carne moída aqui, viu, minha gente, ó. Vendo, ó. Pra depois a gente colocar por cima. Aí, ó. Olha lá, minha gente, olha lá que lindo que tá. A Sueli já colocou o molho nele, viu? É molho de carne moída, ó. Vocês podem fazer o molho que vocês quiserem, tá vendo, ó. Olha, isso aqui é de... É de cambochã, né, ó. Esse daqui é o de... Presunto e mussarela. E de frango. Tá vendo aí, minha gente, que lindo? Não deixe de fazer não, aí, ó. Olha lá, minha gente, vou mostrar pra vocês aqui agora. É, Sueli. Tomei. Aqui, a minha dora aqui, ó. Ela fez a receita, me chamou, né. Tô agradecendo muito pra ela, viu? Ela, acho que ela... Mostrou a receita pra mim aqui e a gente fez ela, tá? Mostrando um pouquinho pra vocês aí. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou, viu, né, gente? Olha aí, vou partir aqui no meio aqui, ó. Pra vocês verem a consistência dele aqui, ó. Que lindo, ó. Muito bom, viu, minha gente? Não se esquece de fazer o H de vocês aí. E aqui, ó. Dá aquele like pra dar o... Tá aqui no like pra dar o... Se inscreve. É legal essa receita, hein? Vocês não esquecem de fazer. E se assistir também, viu, minha gente? Beijo para o mundo inteiro, ó. Tchau, tchau. Tchau.